E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês mais uma vez sobre o CSGO Mobile E umas coisas que vem acontecendo muito importante dentro do jogo, certo? Dentro das atualizações E cara, uma coisa que é fato, que ficou fato pra mim, não só pra mim como pra várias pessoas Que velho, eu tava avaliando até os vídeos mesmo que eu venho postando Inclusive muito obrigado pelo feedback grande que vocês vem dando aqui no canal sobre o CSGO Mobile, certo? Mas antes de tudo rapaziada, eu queria avisar pra vocês mano Que se vocês quiserem ficar por dentro de todas as novidades sobre o CSGO Mobile Se ele vai sair, se ele não vai sair Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que você já deixa o like no início desse vídeo que é muito importante Então rapaziada, lembrando mano, o CSGO Mobile pra quem não sabe acabou a beta recentemente velho Então tipo assim cara, mano, eu não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas já sabem E o que que acontece mano? Eu tava avaliando, até mesmo como eu já falei pelo último vídeo aí que eu já postei Mano, de 100% dos jogadores do T-Origem Missile, que é o CSGO Mobile Mano, eu acredito que pelo menos 60% de pessoas, jogadores, são brasileiros Mano, se você confirma comigo, deixa o like e comenta aqui abaixo pra mim saber a sua opinião Beleza mano? Eu acredito que vocês vão concordar Será? Comenta aí pra mim saber Beleza? Então vamos lá entender então rapaziada Basicamente mano, esse jogo não é um jogo brasileiro, certo? É um jogo tailandês Pra você jogar, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como você baixar Se você quiser ver, pode ir lá e pode tentar E quem sabe, na próxima beta que sair, você vai poder jogar o CSGO Mobile Mano, essa é a realidade Então dá uma conferida aí pra você tá vendo se você vai conseguir jogar Lembrando galera, esse jogo é um jogo que tá sendo produzido na Tailândia Entendeu? Então só joga pessoas da Tailândia Uma coisa que eu percebi rapaziada, que é o seguinte Mano, como eu já falei, tem muitos jogadores brasileiros, entendeu? E cara, a chance desse jogo sair pro Brasil agora, tá mais que declarada Eles colocaram aqui uma mensagem Caros adoráveis testadores Arruba todos, no caso é pra marcar Obrigado a todos que participaram do teste beta da missão de origem Que no caso é o jogo Na Tailândia, aí já começa aí ó Na Tailândia, por quê mano? Porque acredito que brevemente vai ser lançado para novos lugares, entendeu? Abraçando, nossa equipe reconhece que o jogo precisa de algumas otimizações e melhorias Inclusive eu não consegui jogar muito bem, então não posso falar nada E ficaríamos felizes em ouvir as opiniões e comentários dos nossos testadores Se você tiver alguns minutos, diga a nós o que você gostou ou não gostou no jogo E o que você acha que pode ser melhorado Clique aqui neste link e preencha este questionário No caso é um questionário que eu abri aqui do The Origin Mission, certo? É deles que eles fizeram E aqui tá falando aqui ó O que tiver que traduzir, eu vou traduzir, beleza rapaziada? Porque eu entendo, entendeu? Mas muitas pessoas não vão entender, então não compensa Obrigado por usar o Missão de Origem Esperamos receber suas respostas ao nosso questionário Suas respostas nos ajudarão a entender melhor sua opinião e ponto de vista sobre o jogo O que nos permitirá fornecer a você uma experiência de jogo mais otimizada Aí aqui tá aqui ó Todatio satisfeito Ó, basicamente aqui tá falando basicamente o quão eu tô satisfeito com o CSGO Missão de Origem Eu vou, pra ser sincero, vou colocar insatisfeito Por que que eu tô insatisfeito? Porque um jogo de tal tamanho, de tal espera pela rapaziada Mano, deveria tá ciente que esse jogo deveria tá saindo pelo menos pra várias Não é pra você entender não, só É pra galera do vídeo entender Peraí rapaziada, assistiu e tá maluco Obrigado, obrigado, obrigado Mas basicamente é o seguinte rapaziada Fiquei bem chateado porque eu acredito, mano Que até mesmo da última que era CSGO Mobile Global Offensivo Era pra ele estar ciente, mano Que o público-alvo também é bastante pessoas do Brasil Então eles deveriam ter lançado pra aqui do Brasil Entendeu? Vamos ver aqui ó Deixa eu traduzir isso aqui porque eu não vou saber não Depois de jogar por uma semana, avalie cada um dos dois itens a seguir do Temerage Escolha... Ah mano, pelo amor de Deus, véi Ah, entendi aqui, agora tá os negócios, ó É... Você acha fácil usar as armas? Acho que é isso, mano Deixa eu só conferir, véi É fácil usar as armas em geral? É, literalmente eu falei Mano, fácil, véi Eu vou colocar... Very easy, mano Porque tipo assim, cara Né, mano? É fácil, véi Basicamente é só você jogar Aí tá aqui Um questionário bem bobo, mano Acho que eu não vou responder os outros não Por que você acha fácil usar as armas? Escolha de 1 a 3 respostas É complicativo... Mano, deixa eu ver O que que é isso aqui, mano? É complicado dominar... Ah, não Para, véi Mano, eu vou falar pra vocês, rapaziada Isso tá faltando muito profissionalismo nesse jogo, véi Olha, olha o... Mano, um questionário tão inútil que os caras colocam, mano Tá, beleza É... Aqui tá perguntando Qual o mapa favorito seu? Aí tem as imagens Aí tem esse mapinha aqui Tem esse mapinha aqui O Emaia City of Island O... O Stadium O North Vitoi O Colosseu É... Central Villars Resort Mano, tem muitos mapinha da hora, véi Eu não joguei Mas deixa eu ver aqui, ó Essa aqui é inferno, mano Essa aqui é da hora, mano O pessoal podia do CS lançar Uma... Uma... Um mapa assim, né? De gelo, velho Tá faltando Mas o mapa de gelo do CSGO Que foi aquele... Aquele... Eu não sei se é Cyber Eu esqueci o nome dele Mas não gostei, não, véi Aí tá perguntando aqui Multiplicou Qual que é o seu melhor... Qual o melhor personagem Alguma coisa assim Olha, esse personagem é muito daorinha, né, rapaziada? Olha que doideira, véi Parece um pouco de Free Fire, né, mano? Principalmente essa menina aqui Comenta aí o que você acha, véi Ah, mano Eu não vou ficar questionando Eu não vou ficar respondendo isso aqui, não Porque eu nem joguei, não Mas vamos lá, rapaziada Deixa eu explicar pra vocês Qual a chance desse jogo Tá saindo com... Mano, vamos botar fé nisso, véi Vamos acreditar? Ó Vamos dar mais uma vez Pra eles lançar O servidor pro BR, mano Se eles não dão servidor pro BR, mano Abandona a causa, tá ligado? Abandona a causa Porque, mano Eu falo pra você Eu jogo CSGO Se eu jogar lagarto CSGO Eu prefiro não jogar CSGO E vocês a mesma coisa Não vão preferir jogar CSGO Confia na calma Mano, tem vários vídeos Do YouTube Eu não consegui baixar Inclusive Depois eu vou tentar baixar Pra vocês verem E tipo assim É o CSGO Mobile O CSGO mesmo Na real E só que tem a versão dele mobile Tá ligado? Tem muita gente que faz Esses mods Pra jogar o CSGO Então se você quiser jogar um CSGO É... Assim Pelo menos pra testar o CSGO Ah, eu nunca joguei CSGO Dane Meu sonho é jogar CSGO Tá ligado? Tem como Tá ligado, rapaziada? Então basicamente, velho É isso Eu espero que vocês tenham gostado Próxima beta Anunciada aí pra vocês Beleza? Vai ter uma nova beta aí E essa nova beta, rapaziada Pode vir com a atualização BR Certo, mano? Então vamos acreditar Se você, mano Quer ficar por dentro De todas as novidades Galera Vídeos todos os dias Aqui no canal Beleza, mano? Então ativa o sino de notificação Se inscreva no canal Caso você não tenha inscrito É muito importante, tá? E avalie o vídeo, mano Deixa o likezão Se inscreva no canal Ativa o sino de notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Que eu vou vir trazer Aqui no canal Tá ok? Mano, de resto é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E se vocês gostaram Assistiram até o final É nóis Tá ligado que o próximo vídeo Tá mais top ainda Valeu, falou e fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto